A primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre ser produtivo e ocupado. Uma pessoa ocupada é aquela pessoa que fica o tempo inteiro exercendo um monte de tarefas e nunca tem tempo para nada. Geralmente ela não tem rotina, ela não tem um passo a passo, ela vive corrida, muitas vezes ela não tem nem saúde. E aí fica prejudicada, não tem resultado. Uma pessoa produtiva é aquela pessoa que tem atividades que ela conclui, que ela produz e essas coisas trazem resultados. E é muito normal a gente se confundir, se perder aí entre ocupado e produtivo. E eu quero agora que você entenda que o ocupado, ele só sai trabalhando fazendo tudo assim. O produtivo ele tem foco, ele tem um objetivo do que ele vai fazer. A mulher produtiva ela sabe o que ela vai fazer. A mulher ocupada ela acha que ela tem que trabalhar braçal. A mulher produtiva ela trabalha com a inteligência. A empreendedora ocupada ela fica no modo do perfeccionismo, querendo arrumar cada detalhinho. E a mulher produtiva ela está no propósito, na meta maior, em onde ela quer chegar. A mulher ocupada é só ela que sabe fazer tudo, ela é boa em tudo. A mulher produtiva ela faz e pede ajuda. A mulher ocupada ela, mano, além de tudo ela se culpa. Ela quer fazer um monte de coisa e não dá conta de nada. Ela é superficial em tudo que faz. Já a mulher produtiva é uma mulher com foco, disciplina, que estuda, que realiza. Eu preciso te dizer que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então sonhe, trabalhe, lute, insista, mas sendo produtiva e não ocupada.